Se eu pudesse mil anos viver, com esse tempo eu iria amar você Se isso for um sonho, por favor, me deixe aqui sonhando Dani, difícil não é ficar comigo, difícil é viver sem mim Se expande o batalho Ai, Willi, agora eu gostei Eu também Quero só gravações, vasca, menino Bora, menino, vamos embora Eu pensei que fosse brincadeira, uma chuva passageira, dessas que caem no verão Foi chegando sem pé de licença, e foi fazendo a diferença, dentro do meu coração Mas se o amor foi como um cobertor, que chegou aquecendo do frio Se o amor me pegou de surpresa, invadindo o meu peito vazio E nada é melhor do que amar, me dá vontade de gritar ao mundo que amo você E a paixão se espalha pelo ar, e quando o rio encontra o mar, transporta de tanto prazer E o melhor presente que ganhei na vida foi você Se eu pudesse mil anos e ver, todo esse tempo eu iria amar você Todo dia eu ia te acordar dizendo que te amo Se eu pudesse mil anos e ver, todo esse tempo eu iria amar você Se isso for um sonho, por favor, eu me deixe aqui sonhando Cantadora em você Eu pensei que fosse brincadeira, uma chuva passageira, dessas que caem no verão Foi chegando sem pé de licença, foi fazendo a diferença, dentro do meu coração Mas se o amor foi como um cobertor, que chegou a me aquecendo do frio Se o amor me pegou de surpresa, invadindo o meu peito vazio Nada é melhor do que amar, me dá vontade de gritar ao mundo que amo você E a paixão se espalha pelo ar, e quando o rio encontra o mar, transporta de tanto prazer Que o melhor presente que ganhei na vida foi você Se eu pudesse mil anos e ver, todo esse tempo eu iria amar você Todo dia eu ia te acordar dizendo vem, 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 vem Se eu pudesse mil anos e ver, todo esse tempo eu iria amar você E se isso for um sonho, por favor, me deixe aqui sonhando Se eu pudesse mil anos e ver, todo esse tempo eu iria amar você Todo dia, todo dia eu ia dizer que Cavaleiros é sucesso no Brasil Se eu pudesse mil anos e ver, todo esse tempo eu iria amar você E se isso for um sonho, por favor, me deixe com a minha meta Amém Amém Xamini Que chumbo Xô O nome de Maurinho C10 Também zoada